Nossa, arrebentou Vixe Os caras foram da saca e tomaram facada até na sombra Toma um dançarino Ah, foi mal, você tá dançarino aí, cara Não tem jeito que eu te matar Nada não Quase lá Malandramente Malandramente Só mais um, né, mata e ganha, né, virou o jogo Uma única vitória não vence uma guerra Mas é um começo Bom trabalho Não, velho, matei pra caralho, mano Ganhamos um a menos, hein Tomaram no cu Os malandramentes Os caras, velho, daqui a pouco vão chamar pra pari Mas vocês ainda vão tomar a traça Engraçado pra caralho Ó, 25 barra 10 Pronto Queria um peito pra evoluir nesse do vaca aí Só consegui Olha lá o último, ó O último, como ele é um bom atleta, né, então ele... Ah, ele matou pra caralho, né, velho Olha lá, foi um bônus, velho, da equipe Véi, eu vou parar pro bandeiro por aqui Mas eu vou continuar na pari Que vocês aí, velho Tá vendo, vai dormir não? Ah, não tem como não, Mike Um dia tá quase clareando já Jogamos umas partidas Eu falei que era o último, mas tá mó da hora, velho É, eu vou ficar um pouco Vou ficar aqui Na pari aqui, mas não vou jogar, não Acho que ele travou o jogo aqui agora, hein Tô ganhando item pra caralho, velho Algum amiguinho devia tá saindo Tô ganhando item pra caralho nessa bandeira, ele brincando aqui Pra abrir Eu faltava, queria esse peitinho aqui pra upar Ó, ganhei um peito agora que eu posso upar nele O peitinho Deixa eu ver se o meu do Bodebeira tá mais Ah, beleza Ô, louco Ô, louco Não, fica com isso aqui, né, por enquanto, tá louco Telecno de disciplina, mano? Cê é doido? Pronto, ó o Diff Ó o Diff Cadê o Diff? Aí, ó o peitinho agora, Hunter 3-3-5, garoto Aí, ó Esse peitinho tá bom, hein, velho Toda hora preso com granada, velho Você tá jogando de... De esplendor Ele funciona pro esplendor também? Funciona, é duas habilidades, ó Ele aparece com uma granada cheia Quando eu morro eu volto com uma granada E se eu tiver usando andarilho do vácuo A granada de Axion, ela ganhou um perseguidor adicional Por isso que ele é bom Cê morre, cê já vem com uma granada, velho Por isso que eu tô matando o Doro Negro de granada aí Tem um peito do caçador que é assim também Além dele aumentar a força da granada em 20% Toda vez que cê morre, cê já nasce com ela cheia É bom pra caralho Daqui a pouco o nosso nome vai estar lá no Grupo Destiny Brasil Procurado vivo ou morto Quem que eles são? A gangue da granada É, mas o que que aconteceu com o seu time que cês ficaram tristes? Ai, nós tomamos muito lá atrás Tomamos muito lá atrás Bom, é, 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 deve cê cê me paga, né? Não, é, cê me paga, viu? Puta, essa fase eu não conheço, hein, velho Essa fase é chata pra caralho Que parê É cheio de tono, eu odeio Cês não liga não, velho Não, pode ir lá, pode ir lá Não, não tem como, Mike Só pra pique levantar, velho É, só fechar o vai, pô Esta batalha irá testar tudo o que você é Dormiu mal, eu ia dizer, menos de duas horas, não dá, não? Ah, meu Deus Ah, eu errei as duas granadas, velho Pô É tudo aí, galera Então se mata, pelo menos você Não, já me matei, já Me mataram, eu entrei no meio de 5 Vem Nossa, eu não consegui matar o cara, hein Ainda tá em menos de novo, Hunter Vai tomar no cu, viu? Toma aí, vai Morre também, velho, filha da puta. Ah, e aí? Dizieira com a minha cara. Vamos ver se matar alguém. Olá. Peguei um lá no fundo, Ranker. Os caras com a aglomerada ali tudo, nós vamos matar um. Vou pegar uma volta. Ah, já foi lá. Ah, tem que ficar com a menos, velho. Toda vez acontece isso, entendeu? Toda vez, cara. E fica sempre com um pouquinho só. Filho, a trocação de tiro você não aguenta. Tem que pegar desporta mesmo. Vamo aí, vem não. Os caras só ficam lá moitados, velho. Tá danando, mano. Tá chato pra caralho, os caras. Tudo lixo. Não conseguem trocar tiro, não. Você está na liderança. Não conseguem trocar tiro, não. Vamos. Vamo aí, ó. Viu o cravando a faca no pescoço do cara aqui, né? Matei um outro e me matou. O cara só fica escondido ali, velho. O cara só sabe ficar escondido, tudo lixo, então em maior número eu tô te escondendo. Escrutão do caralho, toma a granada aí, cara. Desculpa aí. Toma aí, ó, vai. Vem pegar de costa aí, otário. Lixosos do caralho. Vem dançarino, vem, vem também. Nossa, o cara não morreu por causa desse furo de bosta que pegou, filha da puta. Estão ganhando deles ainda, que vergonha. O cara tá tudo lixo, velho. Não pode jogar não. É, matei um cara na granada ainda. Toma aí, ó. Ah, não morreu, mano. Que lixo, velho. De uma dosada de um tapa no cara, ele não morreu, velho. Tô louco. É, só tá sendo vergonhoso que os cara tá apanhando pra cinco, né? Você também não pega. Tchau. Unição pesada disponível. É, uma vergonha, né? Os caras não conseguem perder pra cinco, velho. Imagina o tanto que eles são noobs. Ah, um bando de paspalho, né? Ele pegou as duas pesadas. Você não, titão. Você fica morto. Morra aí, paspalho. Põe a cara pra fora e dá no escudo que você vai ver. A gente tá ficando pra trás. Nossa, que cara. A gente quase morreu. Vamos lá. Vamos lá. Ali. E aí 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 Agora entrou no nosso time final do azul E aí E aí Só restam cinco minutos E aí E aí Você está na liderança E aí Perdeu a liderança E aí E aí E aí E aí Olha o de dançarino lá Cuidado hein Sniper Vou cobrir você Vai vai Vambora Nossa linda Nossa Que rebentei Eles mano Nossa linda Não Eles estão tudo junto aí Tudo lixo os caras Tem que foder tudo mesmo Não Não perdi por causa de cabacista Toma aí Toma aí Toma aí Pera aí vai Vem cá Toma aí Vem Esprotão Só mais um pouco e sua bunda é minha Vergonhoso Vergonhoso né velho Só um pouco vergonhoso será Ah Muito né Eles perder É muito vergonhoso velho Não pode deixar eles matar nós Trapézio pegando Uhum Esse burrão do nosso time também Que é bem babaca viu As palha Tem os caras que da kill né velho Tem os caras que da kill né mano Da kill ressuscita Ah mano olha o cara dos doze velho Tá ficando pra traço Dois derrubados Desenvolvado Tchau Aí Otários Otários Oh Chupa Oh Chupo time de lixo Foi aí, ó, camperando, tomaram no cu. Time lixo do caralho. Foi uma das vitórias, assim, com mais gosto, né, cara? Quando você ganha de dedo tonto, assim. Lichosos do caralho. Tem que se foder mesmo, é? Vai, fica na encolha aí, ó, morre todo mundo junto. Nossa, que hora que eu cheguei ele de caçador, cara, acabou com a festa dele, hein? Leondeiro, todo mundo. Só foi facada do quanto é lado, acho que eles não esperavam por isso, velho. Um no cantinho, eles estavam um no cantinho, outro no outro. Saiu no outro lado, tudo em pontinho, estrateginho, peraí, olha a estrateginha aqui, ó. Essa facada, monstro. Cadê o Lava? O Lava tá aí? O Lava tá dormindo. Ih, já dormiu? Ah, essa foi doida, velho, vou até salvar o...